É rapaziada, tô de volta hein Mano, pra quem não conhece Essa aqui é a quebrada que eu sou nascido e criado, tá ligado? E mano, era uma engraçada porque eu vi os moleque respeitando ninguém de moto E eu só andava a pé, mano Nunca imaginei passar por essa rua aqui, mano, que eu brincava Mandando uns grauzão, start, tira Uma chave Aí ó Eu não sei se é que tá moiado Eu não sei como é que tá aqui, tá ligado rapaziada? Faz muito tempo que eu não passo pra fórmula Pode passar, parceiro Vamos ver se a gente pega a lanterna Não deu Nossa, essa rua ficou sincera, hein Mandar um descendo aqui deve ser chave Vamos ver O que dá pra fazer Só não quero trombar os caras, né, os amigos Só cabo Só cabo Ô, Creta, ajuda a nós Quase estamos lá no meio do Creta ali, hein Trapa Nossa, mudou várias coisas, rapaziada Aqui era Ali era um Um brechó Virou oficina Olha o kit Desculpa, amigo Pra mandar os clandestinos tem que ser assim, rapaziada Você dá um pouco de grau na rua Já tá com a marcha Porque senão o próprio barulho da sua moto te arrasta, entendeu Aqui não já tá perto da avenida Aqui é meio monhado Terceira, será? Terceira Ah Vou estar pra loja do parceiro, rapaziada Miújo Aí, ó Vai deixar Vai ser que tem uma oficina aqui, rapaziada Ixi É nada Tá com a vida ganha? Tá Não pode parar, tá ligado Espero que vocês estejam gostando aí, rapaziada Dos vídeos de CG, tá ligado Fazendo do maior carinho mesmo A rapaziada que gosta Quem puder se inscrever aí vai ajudar Quem não puder tamo junto da mesma forma Nossa, essa quadrinha aqui ficou louca, hein, mano É mó da hora quando você Nasce numa quebrada Depois você passa por lá de novo E ela tá, tipo, melhor, tá ligado Porque É mó ruim quando você passa no lugar que você nasceu E o lugar tá pior do que quando você era Ao invés de progredir Piorou, tá ligado? Aí tá, tá Viu, mano Desligado Vou cortar aqui no meinho Dá licença Baixa Uma arcade de dar um grau com Tavares Com o bigode Com a Nidia, mano Todo mundo de CG Vai parecer da hora Relembrar os tempos das antigas Esse adesivo dessa XR é louco, tá? Preta Dourada E cinza, mano Eu acho bem louco Virtus O pessoal aqui não sabe, mano Ali é uma ruinha clandestina do grau É nova O pessoal tá fazendo ali Como se fosse Um viadutinho Pra ligar essa avenida aqui Até a quebrada lá Ali é essa Entreville Ali é tipo uma estrada de terra O pessoal tá fazendo aquele viaduto ali, mano Aí o pessoal fica trabalhando de semana Final de semana Final de semana Já sabe como é que funciona Só que É muito perto da avenida Ou seja É muito fácil de molhar Olha, rapaziada A MT-01 Quer ver o que é? Ou é o Frader 600? Não, é a MT-01 Rapaziada, essa moto aqui Ela tem motor de meiota Vocês acreditam? Vou mostrar pra vocês É uma moto com motor de meiota, mano Moto naked Com motor de meiota Os caras fez essa moto aí Só que não deu muito certo não Curiosidade pra vocês aí Chama MT-01 Pode procurar aí no Google O que você acha Ela é uma moto 660 E é vendido bem abaixo assim, tá ligado? Do que as normais Porque a manutenção dela é um pouco salgadinha